Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal da Horta do Dichá. Hoje eu estou aqui na minha mini horta. Olha isso aqui! Essas são as minhas rúculas, o meu pé de salsinha, tem o pé de maracujá, né? E tem várias outras sementinhas aí se germinando. E hoje eu queria falar para você, gente, de um líquido especial que fez aqui, olha, as minhas rúculas crescerem. Elas estavam tão raquíticas, tão raquíticas. Eu falei, ai, gente, acho que não vai para frente. E elas cresceram bem pouquinho. Mas, gente, com esse líquido aqui, olha como ficou as minhas rúculas. Cresceram demais, demais, demais. Em dois dias ele teve um crescimento, assim, exuberante. Eu queria mostrar para vocês aqui o que eu utilizei. Olha isso aqui, o adubo especial. Olha que bacana! É só vocês regarem com isso aqui as suas plantas, principalmente as folhosas. Elas vão crescer lindas e maravilhosas. Olha, isso aqui é o chorume de composteira. Sabe quando você faz a compostagem no minhocário? Aí, lá embaixo, ele solta esse chorume aqui, né? Aí você vai diluir, ele vem bem concentrado, certo? Aí você vai diluir, você vai colocar, se você tem uma parte desse, você vai diluir até cinco partes, tá? Se você quiser um pouquinho mais concentrado, pode ser um para quatro, né? E se for jogar nas folhas, se você vai pulverizar, colocar num borrifador e pulverizar nas folhas, aí você pode diluir aí um para cinco, tá? Para regar mesmo, pode ser um para três, até um para quatro. Aqui eu tenho já diluído um para quatro, né? Então, uma parte, mas até quatro de água, tá? E você vai regar aqui, ó, nas suas plantinhas e elas vão ficar assim. Lindas, lindas, lindas. Foi uma dica aí, hiper rápida, aqui da Horta do Jitchan. Tchau, tchau! Tchau!